Oi meus amores, tudo bem com vocês? Você quer comprar o Redmi Note 12, mas não sabe se ele é uma boa opção para 2024? É isso que vamos ver agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E o link do Redmi Note 12 em todas as versões vai estar na descrição do vídeo para você conferir valores, etc. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo. O Redmi Note 12 tem um preço muito bom pelo que ele entrega, tá? A versão de 4GB de RAM, que é a menor versão que tem, ela está saindo em torno de R$ 950,00 por aí, tá? Mas tem a versão de 6GB de RAM, 8GB de RAM e todas essas versões estão com valores bem baixos, tá? Pelo que ele está entregando. Vamos começar primeiramente a falar aqui sobre a tela dele, que é uma tela muito boa, tá? Com a tecnologia AMOLED, é uma tela de 6.67 polegadas, tá? E essa tela tem a taxa de atualização aqui de 120 Hz, tá? Então, como vocês puderam ver, é uma tela que tem uma qualidade legal, cores bem vivas, contraste forte, e é uma tela também que tem um brilho bem alto aqui para você utilizar fora de casa, no sol, etc, tá? Você não precisa se preocupar em relação a isso. Também tem poucas bordas aqui na lateral, então é uma tela bem bonita com uma qualidade muito boa. Com a taxa de atualização de 120 Hz, é um ponto super positivo também, porque vai ter bastante fluidez e bastante suavidade para você utilizar no dia a dia. E pelo preço que ele está custando, é muito boa essa tela, tá? É difícil encontrar smartphones com esse valor, com essa característica aí de tela, tá? Tela AMOLED, com a taxa de atualização de 120 Hz, etc. Então, a tela dele é um ponto super positivo. Fora isso, ele também tem um design muito bonito, um design bem atual. Estou aqui com a cor azul, tá? Mas tem outras cores também, caso você queira. Então, eu gosto bastante do design dele, acho muito bonito esse módulo de câmeras aqui. E também temos aqui o sensor de impressão digital com o botão power, tá? É... botão de volume mais e menos. Aqui em cima tem a entrada para fone de ouvido, sensor em far vermelho e microfone. Sensor em far vermelho é para você controlar a TV, ar-condicionado, etc. Acho essa funcionalidade bem legal e bem prática aí. Você não precisa do controle para controlar a sua TV, etc. Isso é muito bom. Tem aqui também a sua gaveta de chip, que é uma gaveta tripla. Então, você consegue utilizar dois chips e um cartão de memória nele tranquilamente. E aqui embaixo tem a saída de som, a entrada para carregamento SVC e um microfone. Nele também vai ter um processador muito bom, que é o seu processador Snapdragon 685. É um processador ok, um processador legal, que você vai conseguir utilizar no dia a dia sem travamento, sem gasto nenhum e você consegue jogar alguns jogos nele também. Aqui a pontuação do Antutu, só para vocês terem uma noção, faz 363 mil pontos, tá? Então, é uma pontuação legal sim. E você consegue rodar aí o Call of Duty, consegue também rodar o Gage Impact, só que claro que não na qualidade mais top que tem, mas você sabe que ele consegue rodar, tá? Então, você consegue jogar jogos nele sim também. Claro que não é um smartphone gamer, né? Caso você queira jogar os seus jogos aí na maior qualidade possível, seus jogos mais pesados, você vai ter que comprar outro smartphone, porque ele não é voltado assim para jogos, mas você consegue jogar nele sim também, caso você queira. Então, você não vai ter dificuldade nenhuma para utilizar para as tarefas diárias aí do seu dia a dia, utilizar os seus aplicativos, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, ele vai rodar tudo certinho aí para você. E se você comprar a versão de 6 GB, de 8 GB de RAM, é melhor ainda. E aí você vai ter uma rapidez ainda mais alta aí na abertura de aplicativos, etc. Então, como a gente já sabe, quanto mais GB de RAM, melhor é aí o desempenho do seu smartphone. E nele, também vai ter uma bateria de 5.000 mAh, que dura bastante tempo também para você, tá? Pode durar um dia todo, claro, dependendo do uso de cada pessoa. E vem também um carregador dentro da caixinha dele de 33 watts, tá? Para carregar essa bateria rapidinho. Vem também aí dentro da caixinha, capinha, tá? Transparente aí, muito bom para proteger o smartphone, até você não comprar uma outra capinha. Muita gente gosta disso, né? E também vem com película já aplicada na tela. Então, isso também é um ponto super positivo. E também, vamos ter que falar aí sobre as câmeras dele, que é muito importante também, né, gente? Ele tem uma câmera principal traseira de 50 megapixels, tem câmera ultra-wide de 8 megapixels, macro de 2 para tirar fotos de pertinho, e tem também a sua câmera frontal de 13 megapixels. E todas essas câmeras se saem muito bem, na minha opinião, pelo preço que ele custa, tá? Pelo preço que ele custa, eu acho que traz câmeras decentes, que tiram fotos muito boas, com uma boa nitidez, uma boa qualidade, bom balanço de branco, tá? Então, eu gosto bastante da qualidade das fotos dessas câmeras. Mas, coloque aí nos comentários o que vocês acham das câmeras dele, tá? Vocês gostaram dessas fotos que eu deixei passando? Coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês. E como eu falei pra vocês, o link dele vai estar na descrição do vídeo. Tanto o link de 4GB de RAM, 6GB de RAM, tá? E também a versão de 8GB de RAM com 128GB e também tem a versão de 256GB de armazenamento, tá? Então, você escolhe aí, compara valores, etc. Então, ele é uma ótima opção, sim, pro ano de 2024, tá? Se você tá querendo pegar ele, pega sem medo. Muita gente tá comprando ele, ele faz um sucesso desde quando foi lançado, tá? E muita gente gosta dele, muita gente tá gostando mesmo, tá? Porque, como eu falei aqui no decorrer do vídeo, tem muitos pontos positivos, muitos pontos muito bons aí, pelo preço que ele tá custando. vários smartphones nesse valor não entregam o que ele entrega, né? Então, por isso que ele é uma ótima opção por esse preço. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que o link do Redmi Note 12 vai estar na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!